Galera, olha eu velho, eu não vou falar nada não, mano, eu vou ver. Só vem e sofre. Mania falou um recorde de pessoas hoje aí, 12 pessoas na corrida, eu quero ver quantas que vai terminar. O original, o original não tá? Ele tá distracionando até de quinta. Mas ele distraciona mesmo. Olha, já caiu um já, um já morreu já. Eita, mas tu tem uma cara com pedra né velho? O Tuca, eu acho que você já fez cirurgia de rim já velho? Da Cracolândia. Como é que vai subir isso daqui agora? Ei, valeu. O carro tração traseira velho. Calma aí gente, calma aí, vamos lá. Olha, prende ali. Não acredito que eu tô com um furo ou não. Calma gente, calma. Meu Deus do céu, pera aí porra. Capotei isso. Nossa, viu o cara caindo ali velho. Ah, cara, na moral velho. Mas tu é um safado aí. Você conseguiu me prender num lugar que eu nem fico preso. Eu garrei. Aí. Ah mano, eu não sei o que eu faço da minha vida não velho. Vocês ficam dando like nessas corridas aí ó. Bane o Tuga. Vou banir o Tuga do Discord velho. Eu, 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 eu aceito. Eu fico triste. Ah, aí também não né. Eu vou fazer uma corrida depois velho, vocês vão ver como. Não, não. Pode bater atrás dele aí cara. Vou fazer uma desistência doida também. Pelo amor de Deus. Olha lá, eu vou entrar na brincadeira também. Não, 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 não. O HSP não dá não velho. O HSP tem uma imaginação muito fértil. Vai. Vou tentar que ele tem construção nova. Nossa, misericórdia. O HSP tem que fazer uns prêmios também. Calou a curva mano. O que é isso, Jagotirico? O que é isso? É pra cá o Shek. Tem que pegar em cima da casa. Mano, o de baixo que dá. É em cima não, é no meio. Pera aí, Jagotirico. Pera aí. Alô. Ah, safado. Olha lá, mano. Mano, olha isso velho. Onde é que ele colocou o negócio? Não, o carro prendeu cara. Sai. Vai, Jagotirico, bicho burro. Você que vem pro lado errado. Mas não tem lado certo errado. Ô, Zói, você tá na... Sai pra lá, eu vou atirar. Meu Deus do céu, Bergui. Nossa, olha isso velho. Achei que vai diminuir cada vez mais. Sai, Fuga. Vai, vai, vai. Aí quando a gente falar mó do português. Fui, mig, espera. Ô, Luke, a correntinha vai ter só 10 caindo. Beleza. Beleza esse... Tu te me tirou do cano. Poxa. Vai de rei, vai de rei. Poxa, Emil, dá pra dar uma licença aí, por favor. É isso, cara. Mano, quando o criador da corrida tá em nono, você já... Não seria essa, rapaz. Fica arrepiando isso aqui. Olha esse livro. Olha isso, olha isso, velho. Mas ele tem um ponto, é verdade, meu. Meu Deus do céu, velho. Ele tá dentro do cano aqui agora, velho. Ele roda dentro do cano, tá? Ô, Tulga, é sério? Tulga! Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Não, não vai dar não. Ele não bate isso aqui não. Vai freando. Calma, calma, calma. Ah, não, 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 não. O alemão, ó. Pô. Beleza. Ih, eu roubei. Maravilha. Também roubei. Dá pra roubar. Roubei não. O que você fez se roubar? Foi pra você ir pro baixo. Ah, o carro tá empinando. Ué, como que eu perdi o cheque? Pô, você vê que a corrida é uma bosta quando o bloco tá em primeiro. Como que eu perdi o cheque? Ai, 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 vai, jagotirica, vai, jagotirica, vai, jagotirica. O carro volta sozinho. Ai, tem que ir. Me bateram aqui, velho. Aí depois do cheque de cima é aonde? Vai, Zoy, eu tenho que subir a rampa ali, ó. Já subi, peguei aquela da rampa e a outra, é aonde? Eu caí. Não tem outro, é só aquele. Consegui. Não consegui pegar esse cheque aqui, velho. É que eu peguei essa porra, eu vou pra onde depois? É, eu também não tô conseguindo pegar o cheque não, mano. Calma, velho, tá bugando aqui, pera, tem que pegar aqui, ó. Olha, o carro só roda, mano. É, terceiro do Lance, terceiro do Lance. Não quer ver ali o Lance. Ô, bicho, tá bugado seu rio, boto. A gente faz, o cheque do canudo não tá pegando pra ninguém. Tá pegando, e aí? Como assim, eu e o Borreto passou. É, mas vocês precisam roubar um vocês dois. Só vocês dois, mano, só vocês dois, foi os dois primeiros. É o do Tufo? Falou que pegou por baixo. É, é o do Tufo. Pega por baixo, cara. Pega por baixo, fica lutando aí, não. Como que pega por baixo, velho? Tem jeito, não. Pô, aí andando em direção ao observatório, cara. Pô, andei, pô, não pegou, não. Aí, tu deu a zoa. Pegou a torre e o meu carro vai pra frente, vim. Jaguar. Sai daí, pô. Tem que entrar ali onde eu levou o que entrar, ó. Meu Deus. Não, aí eu entro. Eu tô preso. Ah, velho, não pega o cheque, velho. O carro morre, o carro eu peguei, mano. Não pega por baixo. Peguei, mas é que vem. Aí, falei que pega, pô. Como que você pegou esse cheque do bolo? Eu peguei, eu peguei. Você tem que andar até onde você voltou ali. É só você mirar aí pra esquerda e acelerar. Ah, onde? Entra pra direita, na verdade. Aqui embaixo? Não, basta subir. Mira pra direita e vai rapidão. Peguei, moleque. Cordei em cheque? É, no tubo. Você vira pra direita e tem que vir rápido. Não, mas aí você tá de brincadeira, pô. Você tá de brincadeira o que você fez aí. Eu peguei. Peguei, papai. Como é que pega essa porraça? Faz o que ele... Vira um pouco pra direita no tubo. Vai, Zói, sai daí. Não, pô. Eu já peguei, mas o outro lá, ó. Não pega também o da rampa. Eu já passei na rampa por umas três vezes. Eu vou quitar essa merda, velho. Eu não consigo sair do tubo, velho. Olha a gente aqui, mano. Quando você engata ré, quando você engata até... Ele vai pra frente. Sai daí, Tuga. Aperta Start, Tuga. Bora, bora, HSP. Bora, HSP. Acelera aí, HSP. Esse cara tá preso no meu lugar. Ele acelera sozinho. Ele vai pra trás. Tem alguma coisa sugando ele. Tem que dar ré. Coloca na ré e acelera pra ele ir pra frente. O carro tá o contrário. O carro tá o contrário. Ele vai ao contrário. Ele vai ao contrário. O tubo é ao contrário. Ô, Loid, você pegou o cheque daí já? Não peguei essa desgraça, não. Eu vou finalizar o vídeo. Ó, ó. Confia, confia. Passa embaixo, entre o container e a parede. E joga tudo pra direita. Passando, raspando. Você consegue pegar. Vai por baixo dele. Caralho, vai. Seis minutos de vídeo aqui. É o vídeo. O vídeo dá 15 minutos. É o caí no limbo, cara. Vai tomar no cu. Eu não vou falar essa porra mais, não. Tá putinha, tá? Tá putinha, tá? Ó, HSP. Como é que tá aí o telescópio aí? A ideia foi sua, parça. O carro não vira. Não, velho. Mas aí também não. É o checkpoint aí, velho. Ah, velho. Nossa. Eu vou acabar essa desgraça, velho. Pelo amor de Deus. Ah, dai. Ah lá, de novo, cara. Mas pra que essa construção aqui, velho? Faz nem sentido. Aí eu vou ver ele aqui. Igual de balão, ele visa Jesus. Não, aí é foda, velho. Ah, mas enfia o balão no oi do poe. Olha o que o cara fez aqui. Boa pra ele. Ajuda eu aqui, Zóio. Meu Deus. Nossa senhora. Cara, como é que o Lloyd ainda... Olha, eu encontro que é muito desocupado, cara. Não é possível. É, como ele falando aí. Tem a tarde toda livre. Desocupado, caralho. Meu Deus. Calma, calma. Tem que ir devagar aqui, calma. Capotou. Você ganhou na voz. Não, essa merda eu não consegui até agora. Olha lá, de novo. Para de cair no limbo, filho de rapariga. Você tá onde no tubo ainda? Tá essa desgraça até agora. Você tentou passar por debaixo? Tentei, não dá não, velho. Olha, mano. Você tá passando, certo? Agora essa puçanga pegou. Deixa eu ver. Vai, tá. Ah, mano. Ô, velho. Sete minutos de vídeo aqui nessa bosta. Tá vendo? Não deixa o like não, galera. Não deixa o like mais não. Eu não vou fazer essa merda mais não. Vai tomar no banho. Pô, tuca aqui se dane nessas coisas. Espera aí, Luke. Ah, se f***. Não vou esperar não. Quero acabar essa desgraça. Bom, pode dar NC aí. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais não. Não dá não, Luke. Deixa ele lá, mano. Deixa ele lá. Vai ser enganado. Ô, pô, dá pra vir por cima, tá? Porra, boa, velho. Tu fêmeeta, né? Ô, eu tirei um raro. Nossa, que delineio. Eu sei cultura. Caralho, tu não conseguiu, cara. Não, faltou outra. Coloca esse peixe. Deixa eu pegar o check, caralho. Ah, o cara me fez uma ponte de pedra que quebra. É um desgraçado mesmo. Como assim, cara? Ih, velho. Que carro do demônio, velho. Não, o carro não vira, tá? Não vira, não freia. Acelera. Não pega check point, se lixa desse carro. Eles tão chegando no balão? Eu sei. Eles tão chegando no balão agora. Eu tô na casinha. Tá, eu e o Jaguar aqui no balão, velho. Eu já passei. Tô cego, tô cego, tô cego. Tô cego. Tô cego. Ué, ué, ué. Comiga, cega agora? Mano, o carro se acelera ali. Ô, mato, velho. Que mato é esse? Não, como é que perdeu a luz aqui, velho? Ah, tem rampa ali. Ué, mato, até o check. Cadê o check? Foi. Atrás do selo. O HSP. Que isso, cara. Ué, mato, cadê o check daqui, ô português safado? Ah, achei. Mas agora... Tô na árvore. Cadê o check, cara? Do nada, uma rampa Hot Wheels que faz ser puta que... Não faz sentido nenhuma essa ponta. Essa rampa Hot Wheels. Nenhuma essa porra dessa check point aqui. É de uma coisa pior pra frente, eu só ia. Tem coisa pior. O carro podia ser, pelo menos, 4x4 disso aqui. Pois é, velho. Aí trola demais. Ai. Errei. Que que é isso, cara? É legal. A rampa Hot Wheels é pra não perder o check... É pra perder o check... É pra eu perder. Nossa, a miséria não para quieto. Meu Deus. Pra que tá tubalão? Meu Deus, o carro tá... Ah, sobe. Valeu, turga. O cara tentaram em balão, velho. Tem que ir quietinho, né, velho, safado. É balão em pedra. Ei. Tem quantos porcento aí, velho? 40. 21. 28. 40, velho. Ah, pô. Esse balão quebra? Não, o balão não quebra, não. Nem tenta. Vai quebrar a cabeça, mas não vai quebrar o balão. 15 minutos, nem se tiver com o carro, vai pro quadro. Não, com o carro 4 por pata ainda dá pra... Não, o que bugou foi aquele check point do túnel ali, velho. Ué, mas não tem como pegar isso aqui. Eu tenho isso. Ô, eu fiz tudo daquela volta, o Luke. Ué, eu tô preso? Obrigado, GSP. Minha cabeça fica assim, nossa, acabei de sair de um lugar difícil. O Luke vir e fala, como é que pega esse check aqui? Ele tá na minha frente. Ai, 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 ai. Ué, mano, como é que pega esse check? Não, GSP. Beleza, eu tenho 5 machos. Ah, na moral, véi. É uma rampa que tem uma porra... Dum, 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 dum. Olha, o cara veio com rampa. Ô, o Luke. Ele fez uma rampa com caminhão, cara. Pra que, pulga? Pra que que? Olha, não freia, não freia, não freia, não freia. Eu tô freio com freio de mão, que tá mais fácil. Eu tô chegando no CZ agora, Luke. Caramba, volta. Que quebra? Eu faço o que? Dou o cu? Ah, beleza. Tem outra rampa aqui, ô Lozoite. Tem outra rampa aqui do outro lado, aqui do outro lado. É, descer pro macho, né? Mas aí não precisa de rampa, não. É aqui, ô, luco. Não, mas se eu não conseguir passar, então tá... Meu Deus do céu, véi. Olha isso. Pra que, véi? O Tuga, acho que os carregos do Homem-Aranha, véi. Não é possível. Só joga lá, gente, não tem nada. Não, 15 mililitros. Foi tudo fora de tangente. 15 mililitros. Vai, moda, agora. Pode entrar. Vai, Kenny, vai, Kenny. Pode entrar ali. Olha, eu acho que isso daí receberia um minibun, né? Minibun? Mas tem um pulo! Ah! Os dois, vai. Tem um pulo! Pela graciosidade do projeto da corrida, entendeu? Os dois a vida, acho que tá bom. Não, a corrida é boa. É um prêmio, é um prêmio. A corrida é boa. A corrida é boa, e o cara não jura. Se o intuito é fazer nós passar raiva, é ele não conseguir. Pois é. Não, mas... Pô... Só arruma um carro melhor, né? O Leymão, porque os servos aí, você não pode banir o cara. Mano, tem pulo no meio da rodovia, cara. Vou ter uma reunião com os administradores hoje. Moderador. Nossa, Guau, filho do meu! Eu tô com o celular. Nossa, Guau, não pegou, véi. Pode aguar. Ainda bem que você não é administrador, né? Ainda bem que você é só amigo do dono. Eu não vou falar nada, só tô falando que eu tô com o dono. Nossa. Beleza. Que graça. Que oculto secreto, que arrombado. Uai, mas tem um cheque embaixo da... Ah, que demais, não tem na moral, véi. Ah, mano, não. Você freia o carro. Você freia o carro, ele vira só o dinheiro. Só um adendo. Quando for essas corridas aqui, pelo amor de Deus, faz carro 4x4, véi. Porque tração traseira, pra subir essas paradas aqui, é meio complicado, bicho. Aí, Portugal. E o mais interessante de tudo isso, é que o Lois tá em... Tá certo que a corrida é pra ser surpresa. O carro surpresa, beleza. Mas, porra... O carro surpresa é decente. O surpresa é que consegue, pelo menos, subir as paradas. Ah, outro? É, que... Mas tá subindo, mas tá dando pneu, por caramba. Vamos, você consegue. Vai, respeito. Ah, a formiga não quebra a pedra. Eu não tô ouvindo mais o cheque, véi. Aqui no box, é o box, é o box, é o box. Eu vi, eu, na verdade. Bora, bora, bora. O cara meteu o outro de parede. O carro da ré, da ré, da ré, da ré. Opa, outra vez. Cadê a porra do cheque? Oxi, oi, 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 oi. O problema é que não adianta pegar o cheque e resetar o carro, ele vai pra te dar... Mas, cadê a buçana do cheque, véi? Esse carro não para reto. Meu Deus do céu, véi. A rampa pro trás, eu não vi. É, também não tinha que ter um tiranossauro ali. Eita, tempo, quase capotei o carro. Por que eu acho que não precisa? Ah, ele botou o muro, safato. É, pô, e não dá pra ver o cheque daí. Ah, mas tem um avião no meio da pista, ô, meu Jesus Cristo. Do outro lado, meu filho. Ai, capotei. Olha, quem pensar agora por descansados, pode por aí. O português, por que que tu faz isso, cara? Dá 15 minutos corrido. Dá 15 minutos corrido, dá 15 minutos corrido. Era 15 minutos corrido. A gente já deu 14 minutos, já não. Mas eu acho que se não se errar... Ah, mano. Se não errar, eu acho que dava 15. Como é que não erra isso daqui, véi? Não dá não, Zoy. O Luke foi o primeiro... O Luke passou de boa, mano. Olha o tempo que o Luke tá ainda. Ah, o caminhão buga. Primeiro a passar. Mas o Luke passou... Fim quantos porcentagem de corrida aí, Luke? 66. Meu Deus. Aí, 65, véi. Tá dando 15 minutos pra ele também, com 65 de corrida. Dá pra quebrar o avião, pô. Esse avião quebra, você tá desviando dele. Repara, tô... Inspira, mano. Mas pra onde é que vai aqui, no Senhor? Já chega aí, que explico, Luke. Pera aí. Pô, mas é igual de uma rampa também, porra. Caralho, é pra casa, Zoy. Tá aqui embaixo, aqui no... É pra casa, Zoy. Ah, mas foi mal, Gabriel. Ó, o Sheik tá debaixo da ponte, porra. Tem, tem mais apontos. Eu não peguei pela ponte. Não, amor, sim, mano. Oxe, eu passei direto e peguei. Você pegou o P2, eu não peguei, não. Peguei debaixo da ponte lá, véi. Tô, chega agora. Que desgraça. Acelera o carro, vai pro meio do mato, véi. Olha, irmão, como é que você passou assim pra pegar? Eu passei direto, foi o que eu falei, Zoy. Caramba, tem um pulo. Tem um só não, Fih. Tem mais de um. Eu achei que era só os armais, entendeu? Eu achei que eu consegui pegar o Sheik ponte. Ah, mais desses tubos, né? Deve ter certinho no Sheik, deve ter de lado. Não, eu fui reto. Eu passei reto. Tem mais tubo, cara. Tá, eu sei lá, então. Ó, a gente deveria, assim, banir o Portura mais um mês aí. Pô, Luke, acho que eu vi o outro segundo, ele tava na quina da curva, não é? É, você faz a curva por dentro. É, eu vi ali o traçado levantado. Aí, Portura, eu vou tentar te matar. Ó, vou pela direita, vou pela esquerda. Ah, eu nasci em cima do Sheik. O que é que vai? Ó, Luke, pera lá. Do nada, tem um avião aqui no meio do nada, velho. Passei por fora, velho. Vai que você não vai aqui na frente, aqui. Melhor. Ô, Zói, vai segurar nós aí. Ô, Zói, ir na frente é pior, cara. Ah, eu vou ter que vazar, pessoal. Mano, esse trem dá um embalo no carro da gente. Meu carro foi lá na Disney. É o tubo? É. É, ele roda dentro da porta do tubo. Agora eu tô spawnando em cima do tubo. Ah, agora foi. Ah, mas olha esse Sheik, mano. Olha, eu perdi o Sheik. Eu perdi o Sheik do Sheik do Sheik. Ah, não tá desculpado, eu não peguei. 80% já, Lorde. Vai acabar. Não, eu tô 50 ainda. Eu tô 76. Tem um Sheik aqui. Eu passei reto aí também, velho. Não, isso aqui é sacanagem, velho. Ué, tem Hot Wheels ali. Ah, não, por tudo. É, hein. O bug em cima do tubo é sacanagem. É, sacanagem isso aí. Aí não quebra a porra da mureta, esse caralho. Calma, velho. Relaxa. Ele tentando roubar, olha. A corrida é gostosa. É boa a corrida. Você fala pra vocês que tem Hot Wheels. O Sheik pode pegar a sefinha não. Oh, oh, eu falo uma coisa, Tuga. A corrida era até boa, cara. Mas só faltou você colocar um carrinho boa pra fazer isso, mano. Pra pro 10 o carro morre, velho. Do nada. Ah, e tem um loop ainda, tá? Eu tô avisando. E eu queria que terminasse a corrida, não vou poder, porque são 6 horas. Mas a corrida é boa, a corrida é boa. E eu que buguei aqui, meu carro tá capotando. E minha avó que tava viva e morreu. Que isso, cara? Por que você falou isso da vovó, véi? A pessoa vai falar isso, eu nunca conheço o que você vai falar. Eu nem ouvi, eu nem ouvi. Consegui, desbuguei, é só dar ré. Ô Gabriel, usa a casa de freita. É mais fácil. Mano, o vagabundo colocou um muro pra não cortar caminho, vai pra você ver. Ah, Luciano, fica pra crescer. Mano, e agora? Vou tocar topoando aqui na montanha, que eu não consigo subir a montanha. Onde estão os dinossauros? Onde está por aí? Oi. Tá difícil? Ô Lloyd, pode acabar com essa desgraça já? Pode ir, bora. Tem que ir pra frente. Não, calma aí, eu tô querendo terminar aqui, calma aí. Agora eu vou terminar essa desgrama. Não, é, agora, 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 espera. Agora para aí, eu vou terminar essa bosta aqui. Ah, mas tem um pu... Tem o quê? Vou saber que eu vou passar por... Ah, o DK atrás! É no meio do check, pô. O pu... Ah, é sério. Mano, agora eu vi o looping, véi. Vou tocar de roupa enquanto vocês decidem a vida sua. Vai formigo, vai formigo. Eu já sei o que eu vou fazer quando eu for para a França. Para a França? Pode tomar inatividade aqui. É. Vamos embora na França. Imagina passar isso tudo e tomar inatividade. Passa alguém aqui! Ou então o jogo cair, tá ligado? É. Eita, pega. Tem que ir para debaixo da rampa. Quem é aquele ali que está se demorando porque está preso no bagulho ali? É eu. Teve uma corrida que eu corri com os meninos que o Lloyd desistiu. O Lloyd falou... Não! Passa aí sem a cava, Samir. Ó, o carro corta de tinta mais. É normal isso? Não, acho que não, galera. Tava chegando o finalzinho já também. Ele limita em 234. Inatividade é detectável. Oi, Zoe. Pra cá, velho. Eu falei que o problema do Portuga é que tem a margem de erro. Vocês não botaram o pé. Pois é. Mas que margem de erro que ele tem, pelo amor de Deus. Essa aí... Oi! Todo mundo! Só escutando o pulinho. Os caras estão longe, hein? Eu estou na linha de chandada, filho. Nossa, deixa eu ver onde é que o cara está. Faz a filinha ali, ô. O Lloyd está lá. Não passou nem no buretinho. Cadê os olhos? Os olhos estão mais perto. Mano. Eu e o Lloyd aqui na atividade, jogo. Ele aqui atrás de mim, já. Ele ficou nem no túnel ainda, velho. Eu vou entrar no looping agora. No looping? Olha pra trás, já, velho. Olha pra trás. No looping. É a comandade esquerda. Ui! Essa barata voando. A esquerda ou a direita? A esquerda. Só reto, reto. Vem reto, vem reto. O Alemão ficou na dúvida, não sabe se ia reto ou ia pra esquerda. É, mas eu vi o checkpoint respawnando. Viu o check, po? Viu o cara falando pra esquerda ou pra esquerda? Quem que foi o Fulhu? Fulhu. É, safra. Fulhu. 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 Sem tempo. Ah, beleza. Fulhu. Espera aí, Alemão. Fulhu. Foi mal, foi mal. Fulhu. 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 O Lucas HSP ou longe? HSP e o joelho? HSP e... O HSP ele tá chegando. Tá chegando agora, ele tá chegando. Descolleghe. O Thiago. Não, velho. A parte que mais me estressou foi aquela bosta daquele túnel lá, velho, que fica pecando lá, velho. celebrities. Já faz muito tempo lá, também. Olha pra três, velho. Eu fiquei 7 minutos lá, velho. Se for assim, já é três, velho. Ah, ele pediu um miniatividade. Ele vai ficar puto, velho. Ele vai ficar puta, ele vai ficar muito bravo. O Jaguar Tirica. Tira a frente e fala que ele quitou. Ai, cadê o Lloyd, mano? Tô no loop agora. Não cai de novo não, é pra esquerda. Eles vão querer te rolar igual me trocou. Eu não sei se o cara não abriu, tem um checkpoint de canto. Acho que tomei na atividade. Tumou e na atividade. Cê acha? O Lloyd fez a curva para a esquerda desnecessária. Ah, velho, o Zoy falou aí, me trolou, me trolou. Me trolou, me trolou, me trolou, velho. Pelo menos uma vez só caiu, uma vez só caiu. Olha, tentaram me sacanear. Ah, eu também, eu também. Eu só passei a porra. Ah, beleza. Pra onde foi, Lloyd, quando vai pra esquerda? Dá pra ver. Não, só dá uma voltinha só, velho. Não é muita coisa não. Os cara, velho, os cara é malicioso. Eu falei, vai, Rolto. 15 minutos. 15 minutos, 23. Eu falei, mano, não fica lá. Passaram, ué? Eu vou picar só pra tudo os dois aqui atrás. O meu gatilho travou. Quem que é aquele lá que passou? Não sei quem é. Olha lá. Olha o Lloyd, olha o Lloyd voando. Vai, Lloyd. Vai, Lloyd. Vai, Lloyd. Ah, buçanga do cara não faz de pular, velho. Vai, Lloyd. Não vai, cara. Toma em NC. Ele vai tomar em NC. Ah, mano, na moral. Eu passei. Ai, passei, buçanga. Toma, já que eu te liga. Fica aí, seu expulso. Ele saiu, pô, do Discord. Ele vai ver. Conseguiu. Conseguiu, ele conseguiu. Conseguiu. Ele voou duas vezes. Olha lá, galera. Desaguarda te vi que o S1000 saiu fora. Eu cobrei duas vezes. Mano, que corredido o demônio. Ó, daria uns... Uns... Vinte minutos. Dezoito minutos. Dezessete minutos. Dezessete a dezoito minutos se não tivesse caído daquele negócio que bugou lá. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, velho. Se você ficou nesse vídeo até agora, deixa aí... Eu não sei o que você deixa no comentário, não, mano. Porque eu não sei. É nóis. Valeu, falou. Fui.